Música Uau Quantos presentes Muitos presentes Igor? Sim Eu tenho os Christmas presentes Quantos vai abrir então agora? Então abre para ver o que você ganha Tumas Tumas Mostra aqui Mostra pra gente É um livro? Uau Gostou? Gostou desse? Sim Esse, abre esse O que é? O que é? O que é? É o McQueen McQueen? Deixa eu ver Muito bem Que nois O Meira O Meira O bebê não sabe abrir Ah esse é do bebê? Então deixa esse Depois nós abrimos esse do bebê Quando o bebê estiver junto com você Qual que você vai abrir outro que é teu aí? Tem muitos presentes aqui Esse 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 O que é esse? 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 Mais um papel? O que é esse? O que é esse? É o que é esse? O que é esse? O que é esse? É uma Queen! É um carro grande! Um carro grande! Olha! Nossa, aqui para a mamãe! Que legal! Que legal! Que que é? Que que é isso? Hein? Que que é isso? É para o meu pai! É o presente do pai? Então deixa ali, depois o pai abre Deixa ali do lado É para o papai, filho O teu quadrado é o outro Deixa depois o pai abre Deixa do lado ali Deixa do ladinho aí Dá para o teu pai Obrigado Quem que está ali? Olha o Afa! O irmão do Papai Noel Olha! Eu tenho novinha irmã Olha! O que que você ganhou? Nossa, que massa! Que legal, filho! Eu quero agora O qual? Esse 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 É Eu quero esse É meu É? Então abre para ver Play Dooh! Play Dooh! Play Dooh! Realmente? É mesmo! É mesmo! É mesmo! Uou! Olha! Deixa eu ver esse Play Dooh! Olha! Que legal! Gostou? Nossa! Quanto presente Igor! Muitos! Bebe esse! O que é isso? Red! O Red! O Red! Mostra aqui pai! Deixa eu ver aqui! Uau! É o Red do Abbafe, hein? Nossa! Next! Isso! Então abre esse para ver o que que é isso! O que que é isso daí será? Lancheira dos Super Heroes! Lancheira dos Super Heroes! Lancheira dos Super Heroes! Gostou? Gostou? Cheio! Gostou? O que que tem nessa lancheira dos Super Heroes? Olha! Muitos doces! É! Mas é só para depois! Meu! Gostou? Gostou? Olha esse! Olha esse! Eu gosto! É? Gostou? Não! Não! Gostou? É! Não! Será que o Sam assistiu o seu YouTube e vai ver o teu vídeo? Aham! 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 Frank Buff! Mostra pro pai aqui! Vamos ver esse aqui! Eu não consigo ver! Mostra bonito pro pai aqui! Olha! Mais uma! Agora tem dois! Olha! Você vai colocar lá em cima! O bebê não sabe! Não sabe e ajuda! Não sabe e ajuda! Não sabe e ajuda! Ah! Você vai ajudar o bebê! Ah! Olha lá! Olha lá! Uma camiseta! Olha! 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 O meu! Ué! Cadê os outros presentes? Acabou? Não! Tem mais um! Tem mais um? Cadê? 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 Esse é meu! Ah! Esse eu não sei! Uau! Vamos ver! É o Mac! Mac? Como sabe o que é o Mac? Eu sabe! É o Mac! Deixa eu ver! Uau! Mostra o pai! Ih! Esse eu não sabia! Olha! O Mac! Buff Mac! Aham! Uau! E agora? Qual outro que você vai abrir? Esse! Esse é teu? Esse é do bebê! Esse é do bebê? É! É do bebê! Então vamos abrir o bebê? Abre lá com o bebê! Uau! Olha! É teu! É teu! Não é do bebê! Não! É do bebê! Color changer? Aham! Qual color changer que é? É do Monster Racer! Ah! É do Monster Racer! Ah! Do Monster Racer! Ah! Olha! Mostra o pai! Ah! Monstro Universitino! Aham! Ih! Legal! Olha só quanto! É do elefante! E eu vou abrir esse! Esse daí qual é? Do bebê! Esse é do bebê! Do bebê! Então vamos abrir o bebê! Ajuda o bebê! Ajuda o bebê! A do elefante! Olha! Olha! Olha esse é do bebê! Olha lá! Ele gostou do elefante! Esse? Esse? Esse é meu! Ah! É do bebê! Não! Não! Vibe! Ai, que fofo. É bem que você tá precisando de tudo. Esse deixa que o bebê vai abrir. É, deixa o bebê abrir. Esse é pra Madi, dá pra Madi? Tem. E o outro? Vamos abrir o outro pequenininho e o meu grandão ali. Arruma o papai pequenininho que tá caído ali, ó. Coloca do lado do lado, abre. E abre o teu grandão. Dá pra ele? Assim é o... Depois ele abre. Agora você abre o teu grandão lá. O que é aquele grandão? O que será que é? Um Thomas. Será que é um Thomas? Vamos ver. O que é um Thomas? Wow! Oh, Thomas que é esse? He é um piratelo. A pirata? Oh. Olha. Thomas! Você vai chegar aqui ou não? Mostra aqui. Nossa, olha a umbiga. Umbiga. Deixa o pai filmar aqui pra mostrar. Olha. Uau. Essa é mais uma. Esse é do Arthur. Esse é do Arthur? Mais um pro Arthur. Sim. Esse é do Arthur. Ah, ele tá? É, eu vou ficar aqui abrindo. Umbiga. Eu vou ficar aqui. Ah, eu vou ficar aqui. Deixa de pôr da cabeça. Eu vou abrir o outro, Danny. Ah, eu vou abrir o outro. Vai. Ah, é umbigo. Aí. Que legal. Uau, quantos presentes você ganhou! Igor, tem tantíssimo! Olha quantos presentes Igor ganhou! Nossa senhora! Sim! Uau! Vou mostrar os teus presentes aqui. Olha o frango! Gostou dos teus presentes Igor? Gostou? Agora nós vamos brincar com todos né? Aham! É? Vamos abrir todos! Vamos abrir todos! Então dá um tchau tchau aqui para todo mundo! Tchau! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Uau! Caiu tudo! Um bebê! Um bebê! Um tchau tchau para todo mundo Igor! Tchau! Até o próximo! Até o próximo! Qual o vídeo de quem? Igor Chubi! Igor Chubi! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Obrigado.